Tu vê aquela tcheca dos infernos acordou e falou pra mim demais que ela fazia sucesso. Quem faz sucesso sou eu, meu amor. Eu sou sucesso e sou a mídia. Olhei dentro da cara dela e falei, meu amor, olha pra mim e chora. Ai, minha bebê, encheu a cara. Kumade, o que foi com essa garota, Kumade? É, dá um probleminha, já veio te dar atenção, tá bom? Ah, não, cuida dela. É o que é isso, Jéssica? Eu, hein, vou fazer um cafezinho preto gostoso, igual a uma pretinha gostosa. Falando em café, eu lembro de finado. Menino, de má, quando acordou, finado falava assim pra mim, Terezão, faz lá o café, fazia. Aí ele falava, tem o champilhinho? Falei, tem. Aí fazia o café quente, pegava champilhinho, botava assim, vinha descendo. Vou falar não, vocês estão acabados de fofoqueiro, não vou falar. Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Terezinha, tô precisando bater um papo com você, hein, garota? Vem falar comigo que tá sem homem. E outra coisa, eu não tenho sexo a mil. É isso mesmo, amor, tu não tem sexo a mil, igual a Terezão aqui, ó. Chego na noite, chego nos pagodes, homem, fico como? Babando. Tá bom, o problema não é homem, Terezinha, deixa eu te falar. O problema é grana, eu não tenho grana pra pegar um táxi pra ir pegar o homem, entendeu? Aí o problema é seu, meu amor, sabe por causa de quê? Porque hoje eu recebi os dinheiros, bam, de umas casas que eu tenho alugado. O dinheiro vem, mas eu quero fazer o quê? Esse dinheiro render. Como que eu vou fazer esse dinheiro render? Vamos aqui, eu pego esse dinheiro que eu recebi, aí esse dinheiro vale pra eu comprar o quê? 100 gradados de cerveja, que eu quero multiplicar ele pra eu comprar a minha gradada de cerveja. Comper mil e torno, entendeu? Não, mas peraí, como é que você vai multiplicar esse dinheiro? Me explica, eu tô gostando dessa ideia. Vai te explicar que tu é burra, tu não tá entendendo. Tô querendo fazer assim um negócio, um movimento, fazer assim um Pagofunk, uma terça-neja, tá me entendendo? Tô entendendo, tá inteligente, hein, Terezinha. Gostei. Vou fazer o seguinte, ó, como eu tô precisando de uma grana, eu entro nessa parada com você, eu faço a produção, entendeu? E você me dá uma porcentagem. Então, fechou, tu vai trabalhar comigo, eu vou te botar com a minha stage, tu vai ficar na parte... O quê? Tu vai ficar com a backstage. Ah, backstage. Ah, backstage de quê? É minha, então você vai ficar na stage. Você vai ficar nessa parte. Mas na outra parte, tu não vai ficar, porque eu não tenho como dividir os holofotes, meu amor. Ah, mas não tem mesmo, né, meu amor? Porque na hora que o holofote bate assim em você, um negócio desse tamanho aqui, ó, você tampa todo mundo, né? Quer me chamar de gorda? Ah, eu vou lá fazer a lista que eu vou chamar, pessoal. Olha pra mim, chora! Aqui, ó, 50% é meu, hein? Porca, salve. Ai, dona Jô. Ai, ainda bem que a Jéssica se acalmou, meu pai. Agora é cuidar do almoço. Meu Deus, mas essa minha agenda está uma zona. Oi! O que foi isso, gente? O que foi isso? Taquicardia. Respira, meu filho, respira. Mas o que foi essa performance? E sabe o seguinte, é um break. Eu sei que a senhora é de idade, de época. Se quiser, eu faço a dança de salão, tá afim? Não, obrigada, querida. Eu quero saber quem é você. Meu nome é Greatestan. Prazer. Ai, o que é isso, garoto? Greatestan. Meu nome é Greatestan Rasta. É inglês. Inglês. Então eu só trabalho com inglês. Fala inglês? Não, só tem que... Não tem nem como a gente falar aqui, porque eu só falo inglês. Só falo inglês, eu trabalho em inglês, tudo em inglês. Você é cantor? Tem CD? Eu sou artista, tá? Na verdade, eu ainda não sou, mas vou estar estando sempre. E eu sou artista. Então ainda não tem CD ainda. CD eu ainda não tenho. Eu ainda estou lançando duas músicas, parte para o pato. Agora eu estou acabando de lançar uma. A RRRRRR, conhece? Ah, o quê? Como é que é? Rua, 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 rua. Gostei, gostei. Achei bom! Eu estou com essa. E eu estou com uma também que eu estou lançando, que é a última que eu lancei mesmo, que é o Pop Pop The Jam. Conhece? Não, essa eu não conheço também. Então, dá para a senhora. Bota aí para mim. Achei legal. É que não deu para entender muito... Que isso, gente? E aí, gatinha, beleza? Que isso, hein? Está soltinha. Esse é o Grandes. Grandes. Grandes? Nice to meet you. Estava procurando um minimamente, mas são Grandes. Está piadista, né, mãe? O que é isso, gente? Sem dentes, sem pente, sem noção, sem nada? O que é isso mesmo? Me diga aí, o que você veio fazer aqui no Meia? É. Estão sabendo não? Não. Não. Aniversário da Dora Neuza. Só pode ser aquela que mora ali atrás. Mas, olha, eu sabia que ela tinha parente estranho, mas não que falava inglês. Nada disso não, tá? Eu estou aqui pelo seguinte. Vai ter um concurso, tá? Chamado A Voz. O quê? O reality? O que é? Aquele reality show. Exatamente. Exatamente. Um reality show onde eu pretendo humildemente ganhar devido ao meu meteórico talento no qual eu possuo. decorei esse pedaço. O único que eu decorei do Duda Quivote. Impossível você ganhar de mim, mamãe. Quer mandar um freestyler? Quem? Quer mandar um freestyler? Ah, você está querendo dizer freestyler. Ah, o seu inglês é da onde? É de Massachusetts? Não. Ah, é da Califórnia, não? Não. Ah, então é por isso. Vamos mandar aqui um freestyler. Vamos de wave a mesa dancing? Vamos. Solta aí pra mim, Marlene. Ah, Camila, é da calcool, não? We when can't dança dancing? Pass O que é que foi? Não sei, perdi minha voz. O quê? Minha voz falhou. Espera aí que eu vou ligar, vou fazer uma ligação aqui. Não, não, aqui dentro não pega direito. Você vira aqui, lá atrás pega melhor. Não, deixa o meu caderninho aí, minha agenda. Seu caderno? Isso. Tá, ó. Filha, o que que houve? Eu fui sair ontem, agora eu tô sem voz nenhuma. Eu vi que você saiu ontem. Bem feito pra você, né, Jéssica? Ah, mãe, você quer ver o meu fracasso, né? É isso, né? É isso. Meu amor, que bom que você chegou. Eu estou querendo saber sobre aquelas sacolas pra gente reciclar. E se uma provocação, não vou nem te responder, linda, tá? Eu quero saber sobre as sacolas pra reciclagem. Não, amor, nada contra a reciclagem, tá? Agora sacolinha, separar sacolinha não faz parte do meu departamento, tá? Não abrange as minhas funções. É claro que abrange, você é o zelador. Amor! Eu não sou zelador. Vamos brincar de complete a frase, plateia. Vocês topam? Eu vou falar a frase e vocês falam a última palavrinha, tá? Eu não sou zelador. Eu sou o quê, plateia? Conciente! Obrigado, toma. Eu pago salário de zelador pra você, tá? Amor, e os atrasados, linda? Hein? Que na temporada passada a senhora quitou, mas chegou nessa temporada e já tá toda cagada na dívida comigo de novo. Como você é insensível, Ferdinaldo. Você sabe muito bem que eu vou acertar tudo com você no final do mês. Bê se apague meu dinheiro. Ah, bê se apague meu dinheiro. Me poupe, né? Até agora, esse tal de Gretzson não me mandou o endereço e eu não conheço nada aqui no Meia. Gente, é que é a pensão da dona Ju, eu já estive aqui antes. Calma, vou ver se tem alguém, vou tomar o café coado na calcinha e esperar lhe mandar o endereço. Ô, de casa! Ô, de casa! Opa! Quem é? Gabi! Não se acreditou, meu irmão! Me doura! Dona Ju! Me doura! Eu tô salva, tô salva. Você tá salva de quê? Eu não sei como você tá salva. Vamos entrar, meu amor! Ai, que maravilha, que bom que eu te encontrei. Querida! Fica à vontade, minha linda! A casa é sua, minha querida! Obrigada, dona Ju. Mas eu tô achando você muito, digamos, simplesinha hoje. É porque agora eu sou uma mulher fina, chique, rica e famosa. Eu não ando uma chaqueta de bando de brilho, eu sou uma mulher elegante, mas eu continuo sendo feliz da gente. Ah, gente da gente, eu já sei que tu veio aqui atrás, foi do meu tempero, isso sim! Ai, dona Ju, não vou te mentir, não vou te enganar, viu? Seu tempero é irresistível! Mas só que a minha comidinha hoje tá simples, tá tipo você. Bom, se ela tiver simples, apimentada e gostosa como eu, tá tudo certo. Ela está como a dona da casa, né? Bela, arrecatada e do lar. O que que tem pra hoje, dona Ju? Temos pra hoje vatapá! Adoro, gente! Minha mãe fazia muito pra mim quando eu era criança pequena lá nos Urunas, vatapá com jambu, se a senhora me arrumar um pratinho, vou mandar a minha dieta pro espaço. Mas e a medida certa? Ah, já tô na medida certa, já tô gostosa, maravilhosa. Tá gostosa, tá gostosa sim. Meu amor, você fica à vontade, eu vou só aqui na minha horta pegar uma salsinha pra acrescentar no vatapá pra ele ficar especial pra você, tá? Sinta-se em casa, me aguarde. Me aguarde, viu? Ai, vou esperar o pessoal da produção. Ai, meu Deus, esse cheiro de vatapá, milha, mas sabe o que é o feral? Cada vez que... Gabi Amamantos, o que é que cê está fazendo aqui? Prazer em conhecer você, querida. Eu que você deu espaço pra poder fazer. Ah, prazer. Prazer em conhecer você. Você fala gritando, é sincero? Falo gritando. Falo sim. Prazer em conhecer. Os homens falam isso, tem prazer em me conhecer, mas eu não gosto de mulher não, tá? Ah, tá bom, não foi isso que eu quis dizer não, gata. Tá. Fica de boa aí, tá? Tá, tô de ótimo, tô de beleza. Vou ser jurada junto com você aqui, ó. Do teu lado, você tá naquela cadeira que faz aqui, ó. Gira. Você vai ser jurada junto comigo? Junte aqui, ó. Lá da lá, tete é tete. A gente podia fazer um negócio pra comemorar. Vão lá fora tomar gelada? Tu quer ser jurada, ainda vai querer beber pra ficar beba doida? Tá certo, vou beber não. Porque se eu beber, você tá naquela cadeira, vai ser um parafuso do diabo. É. Vou não. Não vou beber. Quê? Vou beber o quê? Bebo nada. Vem cá, não tem um homem pra vir aqui, não? Michel Teló? O negócio, não tem nada assim de homem pra vir, não? Ai, não sei, Bia, não sei. Já tem um homem pra vir. Não sei o que vai acontecer nos programas. Fiado. Gente, eu amo essa mulher. Amor. Amor. Fiado. Gabi. Perdinando até que enfim alguém que eu conheço nesse babado. Tanto tempo que a gente dançou aqui no palco do Vai de Córdoba. Meu Deus, amiga, agora eu tô aqui pra esse concurso. Você tá sabendo de alguma coisa dessa produção? Então, senta aqui. Eu tô sabendo sim, ó. Ai, meu bicho. Inclusive, já tem um cara aí, tá? Ah, é? Não é um tal de... É. Grayscon, Deirison, Grayscon? Eu acho que é esse mesmo. Mas já chegou esse cara até agora. Vem cá, Michel Teló tá pra vir também, né? Fica quietinho, amor. Não é agora que você fala não, tá? Fica mudinha. Caladinha, quer te dar? Tem um papinho aqui. Tá? Então, pois é. Esse tal de Gleidson aí. Ele me enviou, me avisou. É, Gleidson. Aqui, me deixa participar da conversa. Me chamou Teló, vem ou não vem? Quietinha, Tosca. Fica quieta pra gente ter um diálogo aqui. Senão, não dá. Né? Tá. Tá? É sempre assim? Só mais uma coisa. Eu vou sentar naquela cadeira lá, ó. Que gira. Amor, se você sentar, a cadeira quebra. Né? Ela tem limite de peso. Aí a gente vai colocar Carlinhos Braus e Lulu Santos onde? Não dá, né? Olha aqui, ó, seu porteiro. Sabe? Você é porteiro, sim. Ah, lá, 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 lá. Gente, que bacharia é essa aqui? Vamos parar? Parou? Ai, Gabi, meu... Gente, eu não tô acreditando. Tudo bem, sua linda. Ai, minha pessoa bonita, gente. Hum, tudo bom, amor? Mas peraí, Loura. Eu tô lembrando de tu. Ai, você lembra de mim? Tu era aquela que falava lá o negócio do Svarovski, não sei o quê, as línguas do Mussi? Ih, amiga, isso aí foi na primeira temporada do dia passado, entendeu? A gente resolve isso, sabe por quê? Com talento. A gente liga pro autor, ameaça ele e a família inteira e pronto, tá aqui falando. Entendeu? Certo, então. Muito que bem. Ah, vou falar uma coisa. Ela vai ser minha assessora. Ah, ela vai ser? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tô muito preocupada, porque esse tal de Grace com Grace ou sei lá, ele me mandava os e-mails, zap zap, tudo direitinho, me avisava. De repente não me mandou o endereço e desapareceu. Ah, mas você não sabe onde vai ser? Possível! Vai ser aqui na Quinta Gay, Gabi. É pertinho. Ah, vai ser aqui na Quinta Gay? É. Ah, então pronto. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer... Vou comer alguma coisa, fazer uns e-snap-share. Isso. Faz uma horinha. Vou te lançar no meu e-snap. Fazer uns e-snap e tal, e fazer uma comidinha, tá, gente? Fica tranquila, fica relaxada. Vou ficar esperando aqui, tá? Será que eu vou fazer? Vou tomar um guaró, vou tomar um queijo, que é pra não sentar a mão na cara de alguém. Não velSM.